Corona, o que o vírus tem a ver com a cerveja e vice-versa? Vem comigo! Salve, salve galera! Trazendo mais um vídeo aí. Bom, os amigos mais próximos sabem que nessa época do ano, que é a quaresma, que são os 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa, eu costumo não beber nosso precioso líquido sagrado. Os vídeos do canal estão gravados, eu só fico editando lá e postando todo sábado, mas eu tive uma motivação para vir aqui gravar esse vídeo, como vocês podem ver, é a questão aí da pandemia de Corona. Outro dia eu estava fazendo uma busca despretensiosa no Google, e escrevi lá, Cerveja Corona. E aí a primeira opção que me veio lá nas buscas do Google, foi Cerveja Corona com vírus. Eu fiquei meio curioso e tal, dei uma clicada nessa busca. A busca me levou para uma reportagem da revista Exame, que estava dizendo que a Corona encara o período de menor venda nos últimos dois anos, depois que começou essa pandemia. A empresa já perdeu 8% do valor do mercado, isso valores do dia da reportagem, os mercados do jeito que estão hoje, provavelmente esse valor já está diferente, amanhã e depois, que são os dias que eu vou estar editando esse vídeo, deve sofrer mais alguma alteração. A coincidência do nome vem por conta de um elemento no corpo do vírus, parecido com uma coroa, que ele usa para se ligar às células que ele vai atacar. E a parte da cerveja, né, Corona, é uma menção à coroa solar, que é aquela parte visível do Sol quando acontece um eclipse total. E as coincidências acabam por aí. Óbvio que a cerveja não tem nada a ver com o vírus, mas a galera acaba dando uma viajada e faz esse tipo de procura. Posto isso, tem algumas coisas que eu queria pontuar aqui no vídeo. Não quero politizar a situação, mas o pouco caso que algumas pessoas vêm fazendo em relação ao confinamento pode ser muito prejudicial à nossa sociedade. Esses dias eu vi vídeos de pessoas que estavam na rua, deliberadamente debochando das pessoas que estão em confinamento e ainda dizendo que iam passar o vírus para as pessoas que tinham ficado em casa. Atitude deplorável. Em um outro vídeo do Jacarepaguá News, eles registram no meio da rua vários velhinhos circulando pelas ruas de Jacarepaguá, de Brajipina, sem nenhuma noção. Também tem alguns vídeos circulando de piada, dizendo que o corona não pega em podre. Gente, o sistema de saúde do Brasil já é precário em tempos normais. Imagina com essa pandemia. Tem um camarada meu que já foi contaminado pela Covid e ele apresentou uma certa dificuldade de respirar e mesmo assim ele foi mandado para casa. Está entendendo? Graças a Deus ele já está melhorando. Jorginho, minhas orações estão contigo aí. Força aí. Valeu, meu brother. Isso aí é para vocês terem uma ideia de como a coisa vai ser conduzida. Isso porque o Rio de Janeiro ainda tinha muito poucos casos no dia que ele procurou o hospital. Está entendendo? Também não é para a gente entrar em pânico. A gente só precisa seguir as orientações das autoridades sanitárias, como o Ministério da Saúde e as Secretarias do Estado do Arte de Saúde, que é a higiene em dia e reclusão. Ou seja, fica em casa e lave muito as mãos e sanitize as coisas que tiveram em contato com o mundo externo. Outro ponto importante a ser abordado é a questão das fake news. Muitas informações equivocadas e às vezes até mal intencionadas têm chegado o tempo todo via rede social. Nem vou colocar esses exemplos na edição do vídeo porque é para não dar mais o golpe para esse tipo de mensagem. Mas também é muito importante que sejam valorizadas as informações dos veículos de imprensa sérios. Nós temos nossas preferências. Claro, cada um tem sua preferência. Mas é muito importante que a gente se defenda das fake news assistindo veículos de informação que realmente sejam confiáveis. Órgãos oficiais são os melhores lugares para a gente buscar informação. Também gosto muito do projeto Lupa, da revista Piauí, que ele verifica para você se é notícia verdadeira ou falsa. E também tem um site chamado boatos.org que é muito legal de você consultar na hora que você tiver em dúvida de algum tipo de notícia. Mas claro que também tem a parte boa. São exemplos de bom humor feitos com responsabilidade e a solidariedade do povo brasileiro. Vários memes engraçados estão ajudando a gente a passar por esse período de confinamento. E também, cara, as campanhas que vêm surgindo aí de doação, as campanhas em prol dos pequenos empreendedores o pessoal que é dono de comércio pequeno, de bairro. É muito importante a gente acolher essa galera que são os negócios que não têm fôlego para passar muito tempo fechado. Então é muito importante que a gente ajude esse pessoal. Isso aí faz a gente ter fé e acreditar que a gente vai sair do outro lado melhor do que a gente entrou e que o ser humano ainda tem jeito. Bom, pessoal, é isso. Cuidado com as fake news. Curtam os memes. Participem das iniciativas solidárias. Mas por favor, mantenham o confinamento. Cuidem dos seus coroas. E assim que terminar essa quaresma, eu volto a fazer um vídeo com essas cervejas aqui. mas dessa vez, né, tomando uma, né. Valeu, devotos do líquido sagrado. Repense cerveja, beba menos e beba melhor. Se beber, não dirije. Ah, e fiquem em casa. Quanto por dia o senhor ganha vendendo banho? Trinta, quarenta, cinquenta, depende do dia. Ó, eu vou dar duzentos reais pro senhor. Ah, o que que é isso? E eu quero que o senhor vá pra casa, se cuidar. E vai me prometer que essa semana o senhor vai ficar em casa se cuidando. Eu passo aqui todo dia. Eu quero o senhor em casa se preservando. Tá bom? Depois a gente passa aqui e te dá mais. Mas fique em casa, essa semana pelo menos.